Pensar em fibra do poste e sem autorização. É uma linha polêmica, realmente. Cara, muita gente me pergunta isso. Aí eu digo assim, a Vivo tem 100% de autorização? Com certeza não. Não, não. E você é regional também, que tá começando agora. Você tem que ter quanto? 100% certo? Qual é a diferença entre o 100% certo e o 70% certo? Tá errado, do mesmo jeito. E o 30% certo? Tem diferença? Não. Não existe meio certo. Meu camarada, se você for ficar pensando nisso, se você for entrar nessa, você vai entrar num tema polêmico, que não tem nada a ver contigo. Sua vida não anda. E eu mando montar o provedor regional, lançar a fibra no poste legal. É o que todo mundo faz, é a realidade do Brasil. O dia que mudar essa realidade, aí é outra história.